Hoje eu estou aqui no vídeo e eu achei esse gatinho, ele é muito fofinho, eu queria adotar ele pra mim, mas é claro que ele é mal educado. Não deu você não, né velho? Sim, mas não doeu não. É sim, eu aguentei. Mas não doeu, é sério. Não parece se não doeu, velho. Nem fez nada. Gato de rua é reprimoso. Cadê? Saiu sangue? Não é vacinado, não. Gato de rua não é vacinado, não. Eu avisei, velho. Gato mal educado. Bem mal educado esse daí, viu? Gente, eu acho que não vai dar pra mim ir no balanço. Ai que virou matagal. Único lugar tosado aqui. Tá. Deixa eu botar tudo de novo. Deixa eu botar tudo de novo. Eu vou subir um pop-it eletrônico no parquinho. Esse é meio sinológico. Aqui tem florzinhas bonitinhas. Vou tentar mostrar o meu rosto pra vocês. É porque eu já deixei na câmera frontal, então acho que não vai dar muito. Se vocês conseguirem me ver, eu tô meio gripado. Se vocês conseguirem me ver, tudo bem. Gente, do nada fez um barulho macabro aqui. Já que eu tô com uma praça abandonada. Já faz muito tempo que eu não cortei o mato daqui. Por isso que tá desse estado. Olha pro estado da praça. Meu Deus. Meu Deus. Oxi. Será que é um lobo andando por aqui? Por que que eu fui por esse caminho, Jesus? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.